Acabou o cabelo da minha vida no reserva louco Na hora de me ver, você vai me ver uma desliza No meu coração se for, se for, e é por isso que eu tô E hoje que você chegará, você me deu o bicho pra sentir E hoje que você chegará, você vai me ver uma desliza Na hora de me ver, você vai me ver uma desliza No meu coração se for, se for, se for, e é por isso que eu tô E se for, 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 se for. E a polícia me enxergar Você se liga me sentar, senti-me Me senta, me senta, me senta Me lembre-me-se Pelo amor da minha casa Assim! Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu não sei. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? E se volta R.C., te volta R.C. Se você me demora, não sei o que é mais Senhoras de mischas, de mischas Se você, se você, se você vai me celebrar Se eu me demora, só te curar Se você me demora, se você me demora Se você, se você, se você vai me celebrar Se eu me demora, só te curar J.C.A. 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 J.C.A.